daquilo que a gente falou, né, da cara do jogo, né, e pelo outro lado também teve um jogo que foi a cara do Abel, né. É, o jogo do Fluminense é bem claro, né, é o que o Fluminense tem a possibilidade de fazer contra o Flamengo, e o Flamengo não consegue, não consegue reagir, o Flamengo tem até algumas oportunidades, não consegue fazer o gol, e não, acaba não conseguindo. Eu acho que o Pedrinho reclama da saída de bola, a saída de bola eu acho que ainda é o menor dos problemas, né, o que a gente não consegue é dali pra frente, a gente não consegue traduzir isso em gol, depois da entrada do Arrascaeta melhora muito, né, a gente começa a ser produtivo, a gente manda ainda mais no jogo, mas o fato é que a gente não é eficiente, a gente não é efetivo pra fazer os gols, e aí sempre tem um erro individual, é impressionante como sempre tem alguém que falha, sempre tem alguém que dá um mole e a gente leva um gol, é... tá começando a ficar complicado, cara, eu tô começando a não ver soluções, sabe, a gente passa um tempo parado, e aí se cria a expectativa de que esse time tá treinando, tá melhorando, tá entendendo mais, compreendendo mais o estilo de jogo do Paulo Souza, mas a gente não consegue ver uma evolução clara, nítida do jogo, né, hoje, se você, se você pegar o jogo, o último jogo do Vasco e pegar esse jogo do Fluminense, se você perguntar pra mim se houve evolução, eu acho que não, a gente fez exatamente o mesmo jogo, a gente fez exatamente o mesmo jogo, também não acho que regrediu, não, acho que a gente tá no mesmo patamar, faz um jogo que a gente tem ali as melhores oportunidades, tem um controle do jogo, mas que chega lá na frente, no caso do Vasco foi um a zero pra favor, hoje, a gente teve duas pichotadas e levamos dois gols, é complicado, cara, assim, eu começo a não ver muita solução pro Flamengo do Paulo Souza. E é isso que assusta, né, Perrota? Porque é aquilo que a gente falou, né, depois de dez dias de treinamento, dez dias sem jogos, e sempre com aquela promessa, né, dos seis jogos, que agora vão ser doze, vinte e por aí vai, tá na hora da gente ter um resultado um pouco melhor, né, ironicamente falando, dentro de um plantel tão grande, tão forte no papel que o Flamengo tem, né, começa a dar indícios de que, ou, se já, pra vocês, já dava indícios antes desse time não ter essa força que tem, seja pelo papel individual, como o Marcão frisou e eu também, ou também pelo conjunto da obra, como também a comissão técnica? Eu tô tentando, desde que o primeiro gol do Fluminense hoje, eu tô tentando manter a cabeça fria e tentar raciocinar sobre que cenário. Eu sei que, pra vocês que estão do outro lado da treinamento, que estão putos da vida, assim como eu tô, Marcão tá, Arthur tá também, todo mundo tá, ele tem que estar mesmo, eu tô tentando entender, ou tentando raciocinar, sobre fatos, o que diabos tá acontecendo, né? A gente tem um técnico estudado, um técnico experiente, um técnico que passou por diversos times na Europa, por seleção, e a gente tem um time experiente, com jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores que passaram na Europa. E jogadores também aqui... Vitoriosos. 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 Jogadores que tiveram, nos últimos dois anos, três anos, boa performance. E, cara, eu tô tentando entender que diabos tá acontecendo que o Flamengo tá numa espiral de... Uma espiral de excelente, uma... Tá, ao invés de evoluir, né? Tá regredindo. Em vários aspectos, e principalmente num aspecto que, pra mim, chama a atenção demais. No aspecto psicológico e no aspecto técnico individual. Essa individualidade é a que mais me preocupa. Como é que você resolve o problema técnico individual com o treino? E o Flamengo teve pré-temporada, que é uma coisa que a gente não via há tanto tempo, né? Os técnicos não tiveram oportunidade de fazer isso. O Flamengo teve semanas cheias de treino, como a última semana, inclusive. O Flamengo teve jogadores à disposição. São poucos jogadores que estão no departamento médico, no momento. Poucos jogadores estão passando por um problema. E o Flamengo não consegue evoluir tecnicamente, como time, ao ponto de... Sempre tem aquela máxima, né? Marcão, Arthur e vocês da outra data terinha. Sempre tem aquela máxima. Se o conjunto vai bem, se o time dá liga, o individual sobressai. O que está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo está um time que a gente mal ou bem vê, jogo a jogo, um time que, embora taticamente, me pareça, esteja melhor posicionado em campo, mas só isso, só isso, o individual do Flamengo vai muito mal, muito mal. Os erros se repetem e, principalmente, as tomadas de decisão dos jogadores são equivocadas. Com erros grosseiros, o Flamengo hoje tomou dois gols, num erro individual do Léo Pereira e num erro individual no meio de campo do William Arão. São dois jogadores que, infelizmente, vêm, jogo a jogo, mostrando para a gente que não estão bem. O Flamengo, mais um jogo, domina o jogo, ataca, o Paulo Souza bota as armas em campo de falar assim, eu vou para ganhar, o que não é errado. A tomada de decisão do Paulo Souza, ela não é equivocada. O Flamengo se expõe ao ataque e o Flamengo... E olha só, o Marcão lembrou muito bem, inclusive, ao longo da transmissão na Dali, que o Flamengo não estava exposto ao tempo de, assim, ah, tirou os zagueiros, tirou os volantes e foi o ataque. Não, continuava com três zagueiros, continuava com os volantes e, mesmo assim, o Flamengo cedeu através de erros individuais, se expôs e tomou os gols. Será que não? Que ato é esse? Que ato é esse? Que ruído é esse de comunicação, de treinamento? Que falha é essa que o Paulo Souza e a comissão técnica não estão conseguindo detectar e por que os nossos jogadores não estão atentos o suficiente ou tomando as melhores decisões para que esses erros não ocorram e que o Flamengo consiga, assim, sair vitorioso nos jogos, sendo principalmente protagonista? Porque o Flamengo que tem acontecido é, o Flamengo, por exemplo, nos três últimos jogos com o Vasco, ganhou de 1x0 apertado e um 2x1 bem discutível. A gente muda as peças hoje, o Flamengo vem com o Marinho, vem com a Bertão Ribeiro e Vitinho e o Flamengo joga mal. O Gabigol não existiu no primeiro tempo. Ou seja, que dez dias de treinamento são esses que você vem com novidade, ela vai a campo e não funciona. E por que que não funcionou? Porque o Marinho individualmente não jogou, porque o Vitinho individualmente não jogou e porque o Everton Ribeiro individualmente não jogou. Só erram o Gabigol fica isolado, não tem ataque, irmão. Aí chega o segundo tempo. Assim que o Arrascaeta e o Pedro entram, o Flamengo domina o jogo e as coisas começam a acontecer. Mas, obviamente, vêm as substituições para tentar finalizar, para tentar fazer e os erros voltam a acontecer. Agora em outro setor. E o setor que não pode errar. a zaga e o meio de campo. Porque aí você fica exposto. E o Fluminense deu indícios. Na entrada do Ária e na entrada do Martinelli. Na entrada... Por quê? Vai ser no contra-ataque e vai tentar ser na velocidade. Foi lá? Pimba! É o que acontece. E o Flamengo, mais uma vez, acaba virando a putinha do Fluminense. Eu estou tentando entender e estou tentando raciocinar o que diabos está acontecendo. Tem algo estranho. Muito estranho. Muito estranho. Está difícil de entender. Exatamente, Perrotinho. Está difícil de entender. E o pior é que... O tempo passa, né, Marcão? E a coisa fica pior, né? A gente continua sem entender e vai piorando. Vai dificultando ainda mais essa questão aí do que está acontecendo com esse time do Flamengo. Cara, Paulo Souza tem que achar uma solução para esse time. Esse time hoje não tem solução. E aí O tempo passa, né? 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 Obrigado.